Seguinte pessoal, nesse vídeo de hoje aqui que você tá assistindo, eu vou criar aqui a maioria dos personagens aqui principais D-D-D-D-D, pequenos, grandes heróis. Então se você gosta aqui do canal e gosta de vídeo onde eu crio personagens Já deixa o seu like, se inscreva, ativa o sininho e vem aqui você fazer parte da família Felina E pessoal, vamos logo aqui que tem um montão de personagem pra gente criar nesse vídeo Pessoal, o primeiro personagem que a gente vai criar aqui basicamente vai ser o espaguete né Vocês sabem como que é o espaguete, então a gente vai ter que colocar aqui o cabelo dele O cabelo dele é um cabelo bem lindo, eu acho ele muito bonito de verdade E a roupa dele é bem simples da gente fazer, é uma roupa cinza né Eu não sei se vai ter como a gente deixar 100% igual, mas pelo menos a gente vai tentar aqui nesse vídeo Eu espero que a gente consiga fazer o melhor Então ó, essa daqui é uma roupa cinza, tem essa aqui também, eu acho que essa daqui é a mais parecida É, eu acho que sim E também vou pegar e vou colocar meio que essas coisas aqui pra ficar super legal Pra gente conseguir deixar ele o máximo parecido possível nesse vídeo E porque pessoal também é bem simples né, porque ele usa uma calça preta tipo essa E um tênis preto, e acabou basicamente a roupa dele Então eu vou colocar mais ou menos desse jeito, peraí não né, tem que ter pelo menos um detalhezinho no tênis Eu não lembro se tem, mas eu acho que eu vou deixar mais ou menos assim E o espaguete pessoal, na versão PK-XD, como ele sorri bastante, ele é super brincalhão Eu vou colocar essa cara aqui nele pessoal Então ó, a gente já criou aqui o primeiro personagem de pequenos grandes heróis Que foi o espaguete E agora pessoal, eu vou criar aqui a Goopy Isso mesmo, pra quem não sabe, a Goopy é filha do Shark Boy e da Lavagirl Então a gente vai pegar e vai criar eles né Pra quem não sabe, o poder do espaguete é conseguir se esticar totalmente E a da Goopy, ela consegue controlar a água e fazer o que ela sempre quiser com a forma da água né E a Goopy pessoal, é bem simples, é só a gente fazer isso, colocar esse cabelo E descer aqui e escolher essa roupinha aqui, que ela usa exatamente a roupinha desse jeito Agora faz isso E agora você vem aqui e coloca meio que esse tênis E agora você vem e coloca uma carinha, porque a Goopy, ela é super divertida Só que eu vou fazer ela no modo tubarão Então eu vou colocar ela desse jeito E também vou colocar o oclinho dela né pessoal O oclinho dela é desse jeito aqui, porque o oclinho dela é azul E pronto, acho que a gente terminou aqui a Goopy E beleza, aqui está criada a Goopy de pequenos grandes heróis No PK-XD, só não queria que tivesse como eu deixá-la bem pequenininha Ah, e uma coisa, comenta aqui embaixo quem você mais gosta de pequenos grandes heróis Porque quem comentar eu vou estar dando um super coração, seu comentário Então ó, agora eu vou mostrar aqui pra vocês o próximo Que é basicamente o Voltar Isso, o Voltar ele é tipo um dos caras mais fáceis de fazer aqui no PK-XD Porque pessoal, basicamente é só você pegar uma roupa vermelha Tipo essa daqui né, pode ser essa daqui ou essa né Porque meio que ele tem um desenho na frente, então eu vou usar essa daí E agora eu venho aqui e coloco uma roupa preta Tipo, deixa eu achar aqui uma calça preta Será que eu tenho uma calça preta aqui ainda? Ai, deixa eu ver Não, acho que eu não vou ter preta né Mas, eu acho que eu vou ter meio que marrom Acho que essa daqui serve E agora a gente vai precisar de um tênis preto Tipo, totalmente preto É, esse aqui seria legal se ele não fosse da Hello Kitty né Assim não vai combinar tanto Tipo, não, esse aqui é de Halloween, então não vai combinar Ai, eu não sei qual vai ser o tênis que eu vou escolher Tipo, tem que ser todo pretão Pode ser uma armadura né, pode ser tipo essa daqui É, pode ser, eu vou usar esse daqui, esse sapato Não vai combinar tanto assim, mas pelo menos vai ficar super incrível Então ó, coloquei aqui o cabelo dele Vou tirar também o óculos né, porque o Voltar não usa nenhum óculos Ah, e ele também é uma pessoa super brincalhona Mas eu vou fazer como se ele tivesse com a cara E como se ele tivesse meio que pregado uma peça Ou ele tá brigando com a irmã, eu vou fazer ele brigando com a irmã Então ó, conseguimos aqui criar o Voltar aqui no PKXD Espero que vocês estejam gostando desse vídeo Porque ainda não acabou E tem um monte de personagens aqui pra gente criar ainda, pessoal Então ó, agora eu vou criar basicamente, pessoal O Milfaces Olha, o Milfaces é muito legal Então vamos nessa E pessoal, o Milfaces, pra quem não sabe o poder dele Basicamente, ele consegue mudar o rosto dele pra qualquer rosto que ele quiser E ele também pode fazer as caras mais engraçadas né Então basicamente, pra gente criar o Milfaces É só a gente colocar esse cabelo aqui E deixar basicamente ele assim Pronto E eu quero fazer ele como se ele estivesse pregando uma peça em alguém Então eu vou colocar ele assim Desse jeito E a roupa dele, pessoal É um azul puxado pro roxo, mais ou menos Só que eu não sei se vai ter o tom correto, né Hum, eu acho que não Então pelo menos eu vou pegar aqui E vou colocar um outro tom de azul Pode ser um azul mais daorinha Tipo, deixa eu ver se eu acho É, aqui não tem Aqui também não tem Não, não tem nenhum tom que lembre bastante ele Ai, carambolas Eu vou ter que fazer um de outro jeito aqui, achei Eu vou colocar essa roupa aqui, né Ele usa uma calça tipo azul normal Tipo essa daqui E um tênis preto Tipo, um tênis normalzinho mesmo Tipo, esse aqui, ó Não, esse não Cadê? Esse aqui, ó Beleza Criei aqui o Milfaces E agora eu posso virar qualquer um E vocês nunca vão conseguir adivinhar que sou eu, pessoal E agora eu vou criar aqui Outro personagem Que eu tenho certeza Que você vai conseguir descobrir logo de cara Na verdade Eu não vou falar o nome, né Eu só sei que ela canta super bem E é super forte E ela utiliza meio que o poder da voz dela Então, primeiramente a gente vai ter que encontrar uma roupa que tem um montinho de listras rosas, né Só que eu acho que não vai ter também essa roupa aqui Então a gente pode pegar uma roupa que lembre bastante ela Tipo, por exemplo Deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Não, aqui não tem nada Aqui também não Aqui, ó Pode ser que essa daqui vocês consigam Meio que descobrir de longe Quem é que eu tô falando, né Ela, lembrando Ela usa o poder da voz Então eu vou colocar aqui Essa calça também E vou colocar o cabelo dela Ela usa um cabelo meio que loiro, né Só que eu não lembro Se é mais ou menos assim Ou é mais ou menos assim o cabelo dela Na verdade nem é tão loiro assim, né É uma cor mais tranquila Então, se eu não me engano O cabelo dela é mais ou menos desse jeito Assim mesmo E eu vou colocar aqui Um outro rosto Eu queria colocar como se ela estivesse cantando Então eu vou colocar esse olho aqui Que fica bem bonitinho Então Eu vou pegar aqui Eu não lembro qual é a cor do sapato dela Então eu vou colocar aqui Um sapato meio que rosa Tipo Esse daqui Esse aqui é uma sandália, né Eu não lembro se ela tá de sandália Hum, eu vou deixar ela de sandália Esse aqui eu não achei que ficou tão Mas tão parecido Porque não tem realmente a roupa dela E eu não lembro de algumas coisas, né Tipo, por exemplo É o tênis que ela tá usando Se ela tá usando uma sandália Não uma sandália É tipo uma sapatilha Se ela tá usando um tênis Mas Pelo menos eu deixei desse jeito aqui Eu acho que ficou bem legal Então deixa eu pegar aqui Um tom de cabelo Que lembre mais o dela Tipo Esse daqui, ó Esse daqui não Esse não Esse aqui é muito claro Eu queria que fosse um pouquinho mais escuro Tipo, esse cabelo aqui Beleza Consegui comprar aqui E tá criado A capela Quem acertou Parabéns Você entende muito DDD Pequenos, grandes heróis Então agora, pessoal Só falta basicamente Alguns Como por exemplo É, deixa eu lembrar Eu lembro Eu tenho que lembrar o nome dele, pessoal O piloto, né Tenho que lembrar o do piloto E também Tem a avançar E se eu não me engano Ainda falta Eu esqueci o nome dele, pessoal Ai Eu tenho que lembrar o mais rápido possível Que é o Câmera lenta Então falta três aqui E também Falta Basicamente o outro lá Que é basicamente O que tem todos os poderes Do filme, né De todos os heróis Todos os poderes que existem Na face da Terra Então pro vídeo ficar melhor Eu vou fazer Uma parte dois Então, pessoal Se vocês querem ver a parte dois Do Leon Leão Criando aqui Mais personagens De pequenos, grandes heróis Já deixa aqui o seu like Se inscreva Ativa o sininho E vem aqui você fazer parte Da família Felina E pessoal É isso E um abração Do seu amigão Leon Leão Tchau E aí Felina Já que vocês chegaram Até o final do vídeo Não se esqueça De assistir os outros vídeos Do canal Aqui do lado Vai estar aparecendo O último vídeo Que saiu do canal E o vídeo anterior A esse E também Não se esqueça De me seguir Nas minhas redes sociais Que estarão Aqui embaixo E também Não se esqueça De deixar O seu like E se inscrever No canal E um abração Do seu amigo Leon Leão